Antes de acabar a subscrição da Playstation, não, vou jogar isto. Fortescue led the militia in the battle against this unholy horde. Songs are still sung of how he spearheaded the charge deep into the accursed multitude. How demons fell before him like wheat before the scythe. And how at last, though mortally wounded, he destroyed the sorcerer utterly. Fortescue went down in history that day, as the hero of Galeria, and a time of peace began, which was to last for a hundred years, and then the sorcerer returned. Ora bem, antes que me acabe a PSNOW, vou jogar este jogo, que está aqui no meu backlog já há algum tempo. O que é isso? Amém. 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 Ora aqui vemos nós então. Medieval. Medieval. Não sei como é que isto diz. Vamos lá ver aqui. Options. Tem que ter outro ponto que eu vou ver. New guy. Vamos lá ver por aí. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Não, vamos lá. Alimentar não estávamos. Seja só em um momento que alguma coisa queira alguma coisa. Vamos lá ver. Não seria então. Vamos lá ver aqui. Vamos lá. Vamos lá ver o tempo que eu vou souber. Tchau! 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 Use a crypt to get to grips with your new lease on life. Any treasure that you find will be added to your coin total. Coins are used to buy items from the greedy merchant gargoyles. You will find life bottles throughout Gallimere. They contain the same magic that rose you from your slumber and will raise you from the dead once again. When your life is low, using this bottle will help you feel a little better. And remember to fill it when you can. When you're ready to leave this crypt, you'll find an exit at the end of the hall. To unlock the gates, you must find a rune stone and place it in the ornate hand set next to the doorway. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. During your travels through Gallimere, you will collect many items. To see your items or to use one, preview your inventory. In it, you will also find your book of Gallimere, which will keep a record of the denizens you've encountered, and bestow you with keen insights that only a disembodied voice could provide. Let's go. Thank you. O que é isso? Algumas armas possam poderes e habilidades além do ordinário. Precisa testar todas as armas para descobrir suas habilidades secundárias. Algumas habilidades de armas são imediatas, e algumas precisam precisar de um pouco de tempo para chamar antes de... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?